Tu é meio abobrão, não é não? O Mocotota é meio abobrão. Vocês que me meteram nessa confusão, entendeu? Acontece que você que ficou de arrumar o advogado que não conseguiu fazer com que a mamãe ficasse com a filhinha. E você disse que ele era fera. Vamos parar, vamos parar que você vai bater. Eu vou falar agora pra vocês. Presta atenção, presta atenção. A filhinha não é minha, a Maria não é minha namorada, portanto o Mocota tá ralando o peito, valeu? Mas como é que pode ser tão egoísta? A gente tem que ajudar a Maria a sair dessa tristeza, senão ela vai morrer de depressão, Pacu. Ó, vou te contar uma história triste. Uma vez eu tava na fase ruim, Lourão, mas ruim mesmo, tá entendendo? Era o time boicotando, a torcida ficava no meu pé só pra ter uma ideia de como é que o Rucubaca tava solta. Sábado, 4 horas da manhã, eu tava deitadão na cama de desanimado mesmo, tá entendendo? Nossa, é realmente uma deprê, né? Aí o que que acontece? O pessoal resolveu me arrastar só de Rupusice aí pro negócio do forró, tá entendendo? Eu não queria não, mas quando eu cheguei lá, que eu escutei aquela batida, aquela música, que foi me subindo aquele negócio, que foi me subindo aquela coisa, ô meu Deus do céu, eu saí de si. Ô, Lourão, ô, Lourão, bota aqui, Lourão. Tô precisando de ajuda, olha só. Mocota, tá marcando duas gatas aqui na academia, mas tô com medo de elas chegarem juntas com a gente chorando. Tu disse que era contigo que elas iam encontrar? Aquele lance lá de não dar nome pra fingir que é o Dado? Meu filho, filho, ó, o Alcota confia nele, tem que ficar tranquilo. O problema, você enrola uma, se elas chegarem juntas, se você enrola. Por favor, o Dado tá aí? Meu nome é Jurema. Ô, baby, não tá, não. Ah, mas ele pediu pra eu vir. Tadinha, é uma pessoa assim, né, o senhor a gente conhece bem, ele marca com uma menina aqui, marca com uma menina ali, as meninas chegam, a gente tá acostumado a ver isso aqui na academia, mas não fique chateada, porque Mocota é um cara que tem um coração grande, um coração amigo, eu posso ficar com você. Dá uma voltinha pela academia. Você conhece, assim, a nossa sauninha aqui? Conheço. Foi lá que o Dado me levou. Cadeira, maluco, eu já vou processar aquele lourinho, sabia? Ai, sabia. Sabia que tinha alguém fingindo a voz no telefone? O Dado não ia me ligar, a gente saiu umas vezes, aquele cafajés fez o maior charme pra cima de mim, depois sumiu. Nunca mais me deu nenhum telefone nenhuma meu. Ainda por cima do meu telefone, pronto, babaca. Quando o condicionamento te livrou. O Dado confia em mim. Tu não vai nem ler o traco todo? Não é mais problema, meu. Só resolver a parada da Maria, eu tô fora. O que esse cara tem contra a tia, hein? O Fausto? É. Ele me ama. O cara é muito alto, não faz meu tipo. É uma velha história de sempre. Tu não me engana não, hein? Vambora, galera. Vamos começar o aquecimento. Não quero moleza hoje, vamos lá. Nem pão sabe mais fazer nessa terra. Esse pão tá tão musco que parece a bochecha da minha avó. Por que você não arranja o endereço do padeiro? Vai lá e discute com ele. Ai, Ivore, você tá insuportável. O que é, meu Deus? Tô irritado com aquela academia. Eu vejo lá o alemão, assim, pouco ligando, não tem mais, assim, vontade, deixa correr tudo, tudo frouxo, nem tá aí. Sempre que eu passo lá, vejo esse menino dando aula o dia inteiro. É, tá feito um pregado exemplar. Tudo que o falso fala, ele diz sim. Aí o falso diz uma outra coisa, ele diz, amém. Não, não. Tá se lixando, assim, pra tudo. É verdade. Não tem liga pra lá. Nem parece mais aquele cara que era louco pra manter a academia aberta, viu? Bom, graças a ele, né? Porque ele me peitou, teve coragem. Como é que ele fica agora entregando isso, assim? Mas você tá desconfiado de quê, meu Deus? Você acha que ele tá com alguma obrigação com alguém? O que que é? Sei lá. Sei. Tô estranhando. Acho que... Bom, talvez o... Será que o alemão tá com um negócio de rabo preso lá com o Faustão, hein? Não, não sei por quê. Você tá desconfiado de alguma desonestidade? Não, não é isso, não, não. O garoto é... Não, não. Sabe o que eu tô achando? Tô achando que é negócio de mulher. Que mulher? Ah, essa mulher que ele nunca apresentou pra ninguém. Essa mulher que dá unhada nele, assim. Eu... Eu vi as marcas. Assim, tudo lanhado. A mulher dá cada unhada. E ele não apresenta. Ele esconde, faz mistério. Nunca ninguém viu essa mulher. Vai ver que é homem. Quem sabe o menino gosta de homem. Ó, bá, bá, bá. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Ah, o que que é isso? Não. Pera aí. Será que... Será que é mulher casada, hein? Será que... O Falso descobriu alguma coisa dele com mulher casada? Não. Bom, vamos fazer o seguinte. Hoje eu vou tirar esse gatinho escondido nessa tuba. Ele aparece assim, ó. Um... Um... Ah... Um... 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 Tchau.